Uma fábrica de sacolas plásticas na zona sul de Manaus pegou fogo. Apenas duas pessoas estavam no local na hora do incidente, mas ninguém se feriu. Hoje pela manhã ainda era possível ver algumas chamas. O incêndio começou às 10h40 da noite de ontem e só foi controlado às 2h da madrugada. Toda a área de produção e administração foi atingida. A única coisa que conseguimos salvar foi tirar um carro de dentro da fábrica. E, enfim, depois não tivemos mais como fazer porque também os corpos de bombeiros já não permitiam mais a entrada de ninguém. Apenas dois funcionários que faziam a vigilância do prédio estavam no local na hora do incidente, mas ninguém se feriu. A suspeita é que o fogo tem iniciado na parte interna da fábrica, neste setor, onde é armazenado material plástico para reciclagem. Por causa da grande quantidade de produtos inflamáveis, as chamas se espalharam rápido. A administração da fábrica informou que vai analisar o que deve ser feito com os 40 funcionários da empresa. Uma perícia será realizada no prédio para verificar as causas do incêndio. Por enquanto, a fábrica está interditada. E devido ao feriado, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros devem realizar essa perícia no local somente amanhã. E um laudo preliminar sobre as causas do incêndio deve ser divulgado na sexta-feira. Dirigentes da fábrica também marcaram para amanhã uma reunião com os funcionários para decidir o futuro da empresa. Um caminhão e um carro de passeio se envolveram em um grave acidente no bairro Coroado, Zona Leste de Manaus. Um homem morreu e a filha dele, de 6 anos de idade, está hospitalizada. Esse caminhão descia a Alameda Cosme Ferreira na Zona Leste quando o motorista perdeu o controle do veículo e bateu nesse carro, que fazia o retorno em frente à feira do Coroado. Uma família estava dentro. O pai, a mãe e as duas crianças, uma de 12 e a outra de 5 anos, foram levadas ao hospital João Lúcio com ferimentos graves. Minutos depois do acidente, o trânsito ficou lento nos dois sentidos da Alameda. O motorista do caminhão fugiu do local. O veículo fazia o transporte de uma grande quantidade de cimento. Segundo o delegado do 11º DIP, o caminhão é bem antigo e a falta de manutenção pode ter sido a causa do acidente. Pode ter sido uma combinação aí, falta de freio e zelo por parte do caminhão. Também que é um caminhão velho, é um caminhão aí, eu acredito que seja um caminhão da década de 70, um caminhão 1113 já bem velho. O motorista vai ser processado por lesão corporal cuposa no trânsito. A menina Sofia Luisa Guedes dos Santos, de 6 anos, está em observação. Ela sofreu uma fratura na perna e deve ser submetida a uma cirurgia. Segundo os médicos, ela passa bem, mas ainda deve permanecer internada no pronto-socorro infantil. João Lúcio. Foi sepultado esta tarde o corpo do operário que morreu esmagado em uma prensa no Distrito Industrial de Manaus. Valdemir Corrêa da Silva tinha 31 anos. O corpo foi velado na Igreja Adventista do Sétimo Dia, no bairro São Francisco, e sepultado no meio da tarde no cemitério do Tarumã. Segundo os colegas, Valdemir foi contratado como auxiliar de limpeza de moldes, mas era ele quem estava operando a máquina, que tem força de 350 toneladas para moldar peças de motocicletas. E foi ela que acabou esmagando a cabeça e o braço do operário. O acidente aconteceu por volta das 4 horas da tarde desta terça-feira. Os colegas de trabalho pararam a produção e se reuniram em frente à fábrica. Eles reclamam da demora no socorro. No coração dele estava batendo ainda. Quando chegou lá, foi sem vida. Mas passou 40 minutos aqui para poder ir embora. A perícia isolou o local do acidente para determinar se houve falha da máquina ou humana. Os advogados garantem que a indústria cumpre todas as normas de segurança. A empresa recentemente foi fiscalizada pelo Ministério do Trabalho, ainda no primeiro trimestre deste ano. Foi uma das poucas empresas do Distrito Industrial que não teve nenhum auto de infração e não foi detectado nem uma não conformidade em nenhuma das máquinas. Inclusive, foram todas elas testadas. De acordo com o irmão da vítima, a empresa está prestando assistência à família. Valdemir tinha dois filhos. Nesta quinta-feira, os funcionários prometem fazer uma manifestação na porta da indústria por melhores condições de trabalho. Vamos voltar ao vivo ao cemitério São João Batista para conversar com o repórter Tiago Guedes. Tiago, até que horas os cemitérios ficam abertos à visitação ao público neste dia de finados? Mariana, os seis cemitérios vão fechar só às oito horas da noite. Mas até lá, a gente vai passar mais uma dica para as pessoas que têm que ter bastante cuidado. Principalmente aqui no Cruzeiro, os bombeiros ainda estão aqui, mas elas acabam acendendo as velas muito próximas umas das outras. Isso acaba gerando incêndio, como a gente viu na reportagem anterior, agora há pouco. Então, tem também gente colocando as velas muito perto das flores de plástico. Isso acaba causando bastante problema. E os bombeiros ficam aqui até às oito horas para controlar isso, mas depois à noite já fica perigoso. E, Mariana, a gente já está aqui com o padre Anselmo Dias, que é o representante da Arquidiocese, que daqui a pouquinho, no próximo bloco, vai falar tudo para nós, todos os detalhes de como vai ser essa missa. Daqui a pouquinho, começa às seis horas com o Bispo Dom Luiz. Combinado, então, Tiago, daqui a pouco eu volto com você. E no próximo bloco, você acompanha o movimento na volta de pessoas que foram passar o feriado em outros municípios. E ao vivo, lá do cemitério São João Batista, Tiago Guedes vai trazer novas informações sobre essa missa celebrada por Dom Luiz Soares Vieira. Nós voltamos já já. E aí 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 E aí